A sua vida depende daquilo que você coloca no altar. A sua vida depende do que você coloca no altar. Você vê, por exemplo, que até os espíritas, até as pessoas que trabalham ou que têm a fé umbandista, quimbandista, candomblesista, essas pessoas fazem suas ofertas de sacrifícios. E se a oferta de sacrifício para o guia, para o santo, não for perfeita, o santo não recebe. E ele pune, quebrando perna, machucando isso, machucando aquilo, fazendo a pessoa perder, às vezes, até a própria vida. Ora, você acha que Deus vai aceitar uma oferta de sacrifício com defeito também? Claro que não. É óbvio que não. Então o Altíssimo instituiu a oferta de dízimos e sacrifícios para representar a oferta dele, que foi o Senhor Jesus. Então, você que me ouve neste momento e quer mudar a sua vida, está aí a dica, está aí a receita de como você vai alcançar as promessas de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.